Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todos vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer bombom de pólen. É isso mesmo pessoal, bombom de pólen para vocês alimentarem suas abelhas, para estar turbirando em tempo de escassez, a gente acaba entrando com essa alimentação aí, para evitar do enxame morrer, seja por fome ou até mesmo por falta de alimento ali, para colocação de postura, porque quando há ausência, de alimento dentro da colônia, a rainha vai estar diminuindo a postura ou até mesmo parando de vez. Então para evitar isso, a gente vai estar entrando com essa alimentação, que é o bombom de pólen. Acompanhe esse vídeo que você vai gostar e eu vou estar passando a receitinha infalível. Vamos lá? Pessoal, os ingredientes que a gente teria que estar utilizando seriam esses aqui. Aqui a gente está aqui com um bombom de pólen, um pólen desidratado de abelha ápice. A gente vai utilizar o mel, a gente pode utilizar o mel de abelha sem ferrão ou o mel de abelha ápice. E aqui está a cera bruta, já com ela misturada com a cera de abelha sem ferrão. No caso, seriam esses três ingredientes principais que a gente vai estar utilizando. Beleza? Pessoal, e com o auxílio de um liquidificador, a gente vai estar colocando aqui o bombom de pólen dentro e a gente vai tritorar esse pólen todinho para virar tipo uma farinha, tipo um pó, que a gente vai estar diluindo logo em seguida o mel. O pólen já está aqui dentro, viu pessoal? A gente vai estar tampando ela aqui e vai começar a bater esse pólen aqui agora mesmo. Pessoal, então vamos lá ver o resultado? Olha aqui, fica dessa forma. Ele vira tipo um pó, tipo uma farinha. Aqui a gente vai pegar e vai colocar aqui nesse recipiente. Olha aí, pessoal. Virou tipo uma farinha. Vocês viram aí como ficou diferente? Ainda tem alguns grãozinhos aqui de pólen, só que isso não vai dar nenhum tipo de problema, tá? Vocês podem ficar tranquilos, ok? E a gente vai estar fazendo o seguinte agora. A gente vai vir aqui com o mel, né? Seja de árvore ou de abelha sem ferrão. Vamos diluir aqui dentro aos poucos. Da forma que a gente for diluindo, a gente vai mexendo, misturando, até ficar tipo uma pasta não muito dura, não muito mole, ok? Aqui a gente já vem com o mel, ó. Vamos diluindo aqui, ó. Não pode jogar demais, a gente vai diluindo aos poucos, jogando o mel aos poucos. Se vocês jogarem de uma vez aqui, esse aqui vai acabar que vai ficar muito mole e não vai dar pra vocês fazerem a bolinha pra fazer o bombom de pólen, tá? Então a gente vai diluindo aos poucos aqui. Eu tô jogando essa quantidade aqui, porque como tem muito pólen aqui, entendeu? Até dar a consistência vai demorar um pouquinho, né? Nós vamos mexer aqui. Nós vamos mexer nesse aqui, tá? Mexer nesse aqui aos poucos. Tem que misturar tudinho. Ainda não deu a quantidade ainda de mel. Temos que diluir mais. Bom, pessoal, chegamos aqui à consistência que a gente tava querendo, tá? Tem que ser dessa forma aqui. Se ficar mole demais, não vai dar jeito da gente fazer aí o bombom de pólen, né? Porque tem que ficar tipo uma massa pra gente tá modelando as bolinhas, tá? Pessoal, e uma dica pra vocês pra esse pólen não ficar aqui grudando na mão demais, a gente vai molhar a mão aqui um pouquinho na água. A gente tem um recipiente aqui com água. E a gente vai vir aqui, ó. Vou pegar uma quantidade até boa aí, ó. Não gruda, ó. E a gente vai vindo aqui, vai fazendo as bolinhas, tá? Dessa forma aqui. Já tem um pratinho ali que a gente tá colocando já. As bolinhas. Da forma que for secando a mão, vocês vêm aqui, molhem aqui, vêm aqui, pegam o pólen, uma quantidade boa pra vocês fazerem as bolinhas, ok? Muito fácil, pessoal. Sem trabalho nenhum. Vocês podem fazer uma quantidade aqui na relação das bolinhas, uma bolinha pequenininha, seja pra abelha jatai ou pra urussu. Vocês podem tá fazendo tranquilamente e tá utilizando pra dar pra elas. Beleza? Vou fazer uma aqui, ó. Essa aqui vai ficar bem pequenininha. Já dá pra gente colocar pra jatai, ó. Pra jatai a gente pode colocar esse tamanho. Tem necessidade de a gente colocar muito grande, porque senão tomo espaço da comer quase todo lá no interno, né? Pessoal, vocês lembram daquela cera que a gente mostrou no início do vídeo? Essa aqui é aquela cera, a barra de cera, né? Que a gente já coloca aqui numa panelinha que a gente já utiliza pra derretimento de cera, né? A gente vai tá ligando o fogo aqui, ó. E a gente vai tá derretendo essa cera pra ela virar um líquido, né? Um líquido de cera pra gente tá mergulhando aqueles bombons de pólen que a gente fez ali. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês verem como que vai funcionar. Beleza? Vamos tá derretendo essa cera aqui agora. Já já volto aqui com vocês. Olha aí, ó pessoal, ó. A cera virou tudo líquido, ó. Tá toda líquida. Esse é o ponto da cera que a gente vai tá utilizando, tá? Ela tá bem quente, porque a gente vai dar uma esperada pra dar uma esfriadinha aqui. Galerinha, o bombom de pólen tá aqui, a cera derretida aqui e a água aqui. Da forma que a gente mergulhar aqui na cera quente, a gente já vem e mergulha aqui, aí ela já vai praticamente aí já endurecer a cera, tá? Porque já vai ter contato com a água. Então a gente vai utilizar um palitinho aqui, ó. A gente vai enfiar aqui dentro dele. A gente vem aqui rapidamente, dá uma olhada aqui, volta aqui, dá outra uma olhada aqui na cera derretida. Aí, ó. Tá pronto já o seu bombom de pólen. Ele já com a cera, já o perculado, o perculado ali tudo certinho, pra evitar aí, né, de ficar exposto ali dentro da colmeia. A gente só deixa um buraquinho aqui pra as abelhas terem um acesso pra alimentar. Certo? E daí vocês vão fazendo aí novamente, né, todo o processo. Então, um lado desse bombom aqui. Vamos aqui, mergulha aqui na cera derretida, vem na água aqui, volta de novo pra cera, mergulha de novo, zerou. Tá pronto o seu bombom de pólen. Tá, pessoal? Pessoal, eu tô aqui com os bombons em pólen pra fornecer pra essa colônia que ela tá necessitada, tá? A gente vai tá colocando uma bolinha dessa, essa maiorzinha pra ela, né, que essa aqui é uma urussu amarela, certo? Vou mostrar aqui pra vocês verem. Pessoal, tá aqui a colônia. Essa aqui é uma coméia de urussu amarela, certo? Tem uma reserva de resina dela e a gente vai pegar o bombom de pólen aqui, ó. Certo? Vamos verificar aqui, vamos colocar aqui bem do ladinho, no cantinho, aqui, ó. Consegui encaixar aqui, colocamos aqui na lateral, tá? Aqui elas já vão conseguir consumir esse alimento, pois tem esse furinho e elas consomem tranquilamente, beleza? A gente vai pegar esse enxame aqui de abelha mirin, que é uma divisão que a gente tá precisando colocar também, ali, ó. Elas estão iniciando a postura, é uma divisão recente, a gente vai colocar aquela bolinha de pólen, aquela menorzinha, bem aqui no cantinho, tá? colocamos aqui, as abelhas vão consumindo tranquilamente, beleza, pessoal? Olha bem no cantinho, a gente não coloca no meio, a gente tem que colocar, sem procurar colocar nas laterais, pois no meio é onde que fica centralizado o ninho, certo? pessoal, esperei alguns minutos pra ver aqui se o bombom de pólen realmente funciona, vou abrir aqui pra vocês verem, olha aí, ó pessoal, as abelhas já estão todas alvoroçadas por causa do alimento, já estão até consumindo aí, olha que bacana, muito bom, pessoal, o pólen aí funciona mesmo, e é um bombom de pólen infalível, né, fácil de fazer, não dá trabalho, e além do mais, a gente ajuda as nossas abelhas aí, né, dando os cuidados devidos, ok? Aliás, danadinhas já estão aí, ó. E Tarnan, o que que a gente vai fazer quando sobrar bombom de pólen? Bom, vocês não vão jogar fora, vocês vão pegar aquele bombom de pólen, vão colocar dentro de alguma vasilha ou dentro de alguma sacolinha, e vai guardar dentro da geladeira, tá? Só não pode ficar muito tempo, mas vai durar mais ou menos ela aí na faixatória de um mês, mais ou menos. E aí, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Como é que é? Gostaram ou não gostaram? Bom, pessoal, o vídeo de hoje seria isso aí, espero que vocês gostem, tá? Dá aquele like, se inscreva no canal, quem for novo aí, tá? Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E é isso aí, pessoal, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma